Sem áudio ainda? Ué, mas pra mim tá normal o áudio aqui. Funcionou o áudio, a Josiane falou. Ah, beleza. Então, vamos repetir aqui. Então, BR-376, quilômetro 618, uma tragédia na noite desse sábado, um motociclista que pilotava uma moto Honda CG 150 vermelha. Marilene, por gentileza, se puder apanhar a placa da moto, por gentileza, nos comentários, eu agradeço, hein, que eu não lembro de cabeça aqui. Ele foi arrastado desde a entrada do bairro Barro Preto, na pista sentido Santa Catarina. Então, bem naquela entradinha ali, que vai pro Arujá, aqui, na pista sentido Santa Catarina, da BR-376, na altura do quilômetro 617, o motociclista foi atropelado, a moto ficou lá, e ele foi arrastado até a ponte do rio Miringuava, na entrada do bairro São Marcos, no quilômetro 618, próxima à Aurora, ali na ponte do rio Miringuava. Esse motociclista, ele foi arrastado aí por um quilômetro, um quilômetro e meio, mais ou menos, e acabou perdendo a vida, o corpo ficou deslacerado ali, ainda não foi identificado, né. Sabemos que é masculino, é um rapaz aí que pilotava essa moto, mas não tem identificação ainda. A BR-376, na altura do quilômetro 618, está totalmente bloqueado no sentido Santa Catarina, o trânsito está sendo desviado pela marginal aqui da rodovia, bastante congestionamento, então você que está pegando a estrada aí, sentido Santa Catarina, sentido litoral do Paraná, aguarde um pouco, porque a 376 está complicada agora, e não há previsão de liberação, tendo em vista que o corpo da vítima está entre a pista da direita e a pista da esquerda, bem no meio da pista, então está totalmente bloqueado, sem previsão de liberação da rodovia novamente. O trânsito está sendo desviado pela marginal, mas esses caminhões e carros que você vê parado aqui, não tem mais como sair para a marginal, e vão ter que aguardar aí todo o procedimento de perícia, ML, para depois poderem seguir viagem. Os demais estão seguindo aqui pela marginal. Então o motociclista, ele foi atingido próxima à entradinha do Arujá, aqui na BR-376, na pista sentido Santa Catarina, no quilômetro 617. Após ele ser atingido, a moto caiu ali no canteiro, lateral da rodovia, a moto ficou lá e o corpo foi arrastado, a gente não sabe ainda se foi moto ou carro, porque a concessionária não quis repassar informações ali, que não tem também, né? E o corpo foi arrastado até a ponta do rio Meninguava. A gente vai descendo aqui, conversando com vocês, e chegando lá próximo, a gente vai finalizar a live, porque tem mais homicídio em São José dos Pinhais, tem homicídio lá no Jardim Isaura. A gente também vai para lá para trazer a informação. Noite de sábado, bastante correria em São José dos Pinhais, acidentes, mortes por ferimento por arma de fogo, a situação está bem complicada. É início de feriadão e pegando fogo em São José dos Pinhais. Tem motorista de caminhão que acha atrás de ter muita velocidade, vem como louco. A gente não tem a dinâmica ainda, se foi caminhão ou carro que atropelou esse motociclista. O que sabemos é que o corpo foi arrastado por um quilômetro, até do quilômetro 617 até a entrada do quilômetro 618, né? Próxima ponta do rio Meninguava, o corpo desse motociclista foi arrastado aí. Ficou bastante danificado ali, dilacerado, né? Ele pilotava uma moto Honda CG 150 vermelha. A placa não lembro de cabeça, espero que a Marilene esteja acompanhando a live aí para ela poder passar a placa para a gente, que eu... Valeu, Marilene. Placa AON8618, placa de Piracuara. Valeu, Mari. Obrigadão. Cadê o atropelador? A Marilene perguntando ali. A gente não tem, não tem informação desse veículo atropelador ainda, não sabe se parou mais para frente lá ou não. A gente foi até onde estava a moto para fazer foto lá, para postar para vocês, para vocês verem depois. E agora a gente está descendo até próximo aonde ficou o corpo caído ali, né? Próxima ponta do rio Meninguava. Então, trânsito bastante intenso, bastante complicado aqui na região do bairro São Marcos e bairro Barro Preto, em São José dos Pinhais. O trânsito totalmente bloqueado, ó. Aqui começa, aqui para a fila, né? Mas a fila está lá para cima, próximo ao viaduto de retorno. Guilherme, 150 vermelha. Isso mesmo. Antônio, boa noite. Então, peço a você que compartilhe, né? A gente está nessa correria para tentar levar a informação e deixar vocês bem informados. Esse motociclista, ele foi arrastado. por pelo menos um quilômetro e, infelizmente, veio a óbito, né? A placa, a placa da motocicleta é A186, AON8618CG, com placa de Piraquara. Isso, 8618. Placa de Piraquara. Esse motociclista que acabou perdendo a vida na noite desse sábado, aqui no bairro São Marcos, em São José Pinhais, na pista sentido Santa Catarina, da BR-376. Então, compartilhe essa live e leve aí para o maior número de pessoas. A gente não tem informação com relação ao atropelador, pelo menos não tem esse veículo ou o caminhão que atropelou essa vítima, desse motociclista. De olho, seu José. É nóis, Tom. É nóis, valeu. Então, atropelamento com óbito, no quilômetro 618. O atropelamento ocorreu no quilômetro 617, mas o corpo do motociclista foi arrastado até o quilômetro 617, até o quilômetro 618, que é a entrada do bairro São Marcos, aqui próximo à ponte do rio Miringuava. Então, peço a você que compartilhe essa live aí e leve o maior número de pessoas que a gente está nessa correria, essa noite de corrida de sábado em São José dos Pinhais, tentando levar a informação para você de tudo que vem ocorrendo. A gente vai terminar a live aqui e vai correr lá para o Jardim Isaura para trazer para vocês também a situação do homicídio, que também ocorreu cerca de 40 minutos atrás, lá no Jardim Isaura, esse óbito. Não temos o nome do motociclista, a placa já foi colocada ali nos comentários pela Marilene, eu já falei também na live aí, placa de Piracuara. E assim que a gente tiver a informação do nome do motociclista, a gente atualiza para vocês na descrição. Deixa eu só passar pelo ar de lá, porque senão depois para passar mais para frente vai ficar difícil. Então, o trânsito bem complicado, bloqueado, e mesmo depois que passa o acidente, está totalmente parado ali a BR-376. Então, o motorista que está seguindo o sentido de Santa Catarina vai ter que ter bastante paciência na noite desse sábado, devido a essa tragédia aqui na região do bairro São Marcos. Então, compartilhe aí, né? Compartilhe, dá essa moral para a gente aí, leve essa informação para o maior número de pessoas. O motociclista foi atropelado no quilômetro 617. O corpo foi arrastado aí até o quilômetro 618, próxima à entrada do bairro São Marcos. Então, o atropelamento, a moto dele está caída lá próximo ao bairro Barro Preto, né? A entrada ali do Arujá, bairro Barro Preto. E o corpo veio sendo arrastado até aqui próximo à ponta do rio Miringuava. A gente não sabe se foi caminhão ou se foi carro, né? A gente perguntou ali para o pessoal da concessionária. Segundo eles, não tinha informação, não tinha dinâmica do acidente ainda, né? Enfim, o que a gente consegue fazer é perguntar para quem atendeu a ocorrência. Mas, quando não quer passar a informação, fica difícil. Então, a gente tenta fazer o que a gente pode. Ouvindo aí testemunhas, a gente ouviu algumas pessoas que presenciaram, que falaram que viram acidente. Daí falaram para a gente, ó, a moto está lá atrás. A gente correu lá para ver. E encontramos lá a moto, tiramos fotos. Daqui a pouquinho a gente vai fazer a postagem com foto para vocês, para vocês verem a moto ali. E o corpo está aqui próximo à ponta do rio Miringuava. Onde ocorreu essa tragédia aí. na noite deste sábado, na região do bairro São Marcos. Então, o corpo está caído aqui próximo à Aurora, né? Próximo à Aurora Alimentos. E também a ponta do rio Miringuava, no quilômetro 618. Bem na entradinha do bairro aqui, para quem conhece a região. Então, acidente com óbito, né? A gente vai passar aqui por trás do ônibus que está com escolta. Então, vocês... Peço a vocês aí que esperem. A gente vai passar de costas aqui para pegar para lá, para não pegar o ônibus ali. Trânsito bastante complicado. Peço a vocês aí que compartilhem para que cheguem. As pessoas que estão na estrada, que saibam o que está ocorrendo nesse acidente aqui. Passamos aqui. Então, aqui o corpo está caído aqui, ó. Bem próximo à ponta do rio Miringuava. Está caído aqui atrás aqui, ó. Ali... Ali o pessoal da concessionária. As equipes de socorro chegaram a vir dar atendimento, mas, infelizmente, nada pode ser feito. Esse motociclista acabou vindo a óbito na noite desse sábado. Então, a concessionária bloqueou aqui a rodovia. Mais lá acima, a PRF está lá próxima de onde está a moto. Também tem bloqueios da concessionária. Então, o... Pedestres aí, os ciclistas. Tomem cuidado ao atravessar a rodovia, porque está bem complicado, né? E nesse caso aqui, o motociclista provavelmente estava vindo aí... Não sei se é morador aqui do bairro, mas estava vindo aí em sentido do bairro São Marcos e acabou perdendo a vida. Sendo atropelado e depois arrastado por um quilômetro. Por um quilômetro aí. A gente veio andando ali, ó. A gente veio metade do percurso, mas ele está mais... Pelo menos metade do que a gente andou. Mostrando para vocês. A motociclista está mais lá para cima. Então, começou a chover agora aqui. Fica aqui o registro da página de Olhos São José. E, na sequência, a gente atualiza a descrição com todas as informações para vocês desse acidente trágico. aqui próximo à ponte do Rio Miringuavo na noite desse sábado. Então, compartilhe essa live e leve o maior número de pessoas. Daqui a pouquinho, a gente atualiza a descrição com todas as informações que a gente conseguir levantar e trazer para vocês. Então, trânsito totalmente bloqueado. A marginal da BR-376 aqui na região de São Marcos bastante congestionada. A BR-376, após passar o acidente também, está bem congestionada. Então, fica aqui o nosso registro. E pedimos a você que compartilhe e deixa a moral para a gente aí e leva para o maior número de pessoas essa informação. Eu só vou trocar de lado ali para ver se eu consigo pegar uma imagem do outro lado lá para finalizar ali do outro lado. E daí já finalizamos e terminamos a cobertura desse atropelamento. O nome do rapaz a gente não tem. Na sequência, a gente atualiza a descrição se a gente conseguir o nome dele. Meus Sentimentos da Família. Viviane ali. Nath Rocha. Boa noite. Boa noite. Então, acidente com óbito no quilômetro 618 da BR-376 na região do bairro São Marcos em São José dos Pinhais. Então, compartilhe aí essa live e leve para o maior número de pessoas. Deixa eu ir mais para frente ali que daí vai dar para eu atravessar e mostrar para vocês. Olha, aqui a gente já passou para o local de acidente. Aqui a gente está bem na reta da ponta do rio Miringuava e olha o trânsito que está para frente. Está tudo parado, tudo parado aí. Vai demorar um pouquinho, tendo em vista que muitos caminhões, carros aí descendo no sentido litoral de Santa Catarina e também do Paraná. Então, está bem complicado a noite desse sábado aqui em São José dos Pinhais. Bastante movimentação no setor policial, socorro, incidentes aí. Muito triste, uma família chorando e começa a chover agora aqui na região. Então, complica mais ainda o trânsito. Passou a ponta aqui, a gente vai atravessar ali. Vou tentar pegar uma imagem de frente para que vocês consigam ver lá. E daí a gente já finaliza a live desse acidente com óbito no quilômetro 618. Então, ali a fábrica da Aurora, né? A da Aurora, bem entradinha do bairro São Marcos, para você se localizar aqui. Esse acidente com óbito na noite desse sábado, onde o motociclista foi atropelado no quilômetro 617. A moto ficou lá no 617. O corpo foi arrastado por pelo menos um quilômetro. E esse rapaz aí, a gente não tem identificação ainda, com a moto Honda CG vermelha, placa de Piraquara, foi arrastado por pelo menos um quilômetro. E infelizmente veio a óbito na noite desse sábado. A fila está gigantesca. A gente vai tentar passar para o lado de lá ali para conseguir pegar para vocês as imagens pela frente. E daí a gente já, já finaliza a live. E daí já vamos lá para o Jardim Zauro, onde tem acidente com óbito. Então, a gente vai pegar aqui da BR aqui, para vocês conseguirem ver. Está longe aqui, por causa que o corpo está tampado ali. Infelizmente a cena é bem triste. É muito triste, aquele tipo de cena. Eu não gosto de filmar muito de cima, principalmente porque a situação que ficou o corpo ali, foi arrastado por pelo menos um quilômetro. Então é uma situação bem triste ali no local. Esse motociclista foi atropelado lá no quilômetro 617, onde a moto foi caída. Ficou caída. E o corpo foi arrastado por pelo menos um quilômetro, um quilômetro de 200, mais ou menos, 200 metros. E caiu aqui próximo à ponta do rio Miringuava. Os motociclistas que pilotavam a moto Honda CG vermelha, 150 vermelha, placa de Piraquara. A gente não tem identificação dele ainda. Assim que a gente tiver, a gente atualiza a descrição com todas as informações para vocês. Fica aqui o registro da página do Rio de São José. Se for pegar a estrada, tome cuidado. Dirija com atenção, com calma. A gente já já volta ao vivo com vocês lá do Jardim Zauro, onde teve um rapaz que foi morto a tiros. A gente já vai trazer para vocês direto lá do Jardim Zauro também. Então fica aqui o registro da página do Rio de São José e na sequência a gente atualiza a descrição com todas as informações. Rio de São José, a notícia onde ela acontece sempre. Tchau, tchau. Gislaine, sabe a marca da moto? Uma Honda CG 150 vermelha. A placa foi colocada nos comentários aí. Beleza? A Emanuele já colocou de volta ali. Placa A-O-N8618, placa de Piracuara, Honda CG 150 vermelha, que esse motociclista pilotava e acabou perdendo a vida na noite deste sábado. Deu de São José, a notícia onde ela acontece sempre. Tchau, tchau. Valeu. Então a gente vai finalizando por aqui e na sequência a gente atualiza a descrição com todas as informações.